Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente, eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Dívidos em Bangu, Ministério de Madureira, pastor presidente, pastor Sostner Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo, estamos começando mais uma lição maravilhosa, comentário aqui da editora Betel Dominical, eu comento aqui no meu canal sobre a editora Betel Dominical, as revistas aqui que nós estamos estudando são as revistas do primeiro trimestre, estamos falando sobre família, um projeto de Deus, que foi escrito pelo pastor Valdir Alves de Oliveira, estou muito feliz, estamos chegando aí na metadezinha do nosso trimestre, temos sido muito abençoados e eu tenho certeza que hoje não será diferente, vamos estudar sobre a lição de número 7, família, os cuidados com a era digital e com os idosos, tem muita coisa boa, prepara aí o seu coração, se você chegou aqui e agora viu que não está inscrito, se inscreva no canal, deixe o like, dá o glória, comenta porque é muito importante, quando você comenta, eu leio todos os comentários, respondo sempre que posso e isso nos ajuda a crescer mais e tal, através dos comentários que são feitos, é sempre legal, tá bom? E depois disso também compartilha, compartilha a vontade com a sua igreja, porque é uma lição importante, todo mundo tem que aprender, com seus professores de escola bíblica dominical, com também os seus alunos, para chegar no dia da aula, ficar muito mais tranquilo, é só tirar mesmo ali as dúvidas. Bom, prepara o seu coração, o seu cafezinho, o meu já está aqui, chamate, pererê, tererê, o que você tiver, açaí, pequi aí na sua casa, uma água também, cai muito bem, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta! Muito bem, nós já voltamos, já voltamos e eu quero falar com você que quer ajudar o canal Boa Semente, não sabe como ajudar, é muito fácil, você pode ser membro do canal Boa Semente. Se você for membro do canal Boa Semente, eu vou poder dar para você vídeos exclusivos, sabe, que é muita coisa, muito material que a gente produz, e aí você vai ter vídeos exclusivos, você paga uma parcela muito pequena e também o seu nome está lá no final, como muito obrigado. Você também pode ser apoiador do canal. Aos apoiadores do canal, nós sempre damos aqui o material exclusivo, a lição de aula, porque eu preparo aqui para dar aula, para gravar aqui, é o material que eu faço, que eu produzo, para todos os nossos apoiadores. Nesse caso, não é aqui na plataforma do YouTube, mas na plataforma do Apoie-se. Ali, você vai ter acesso entre quinta e sexta-feira, mais provavelmente sexta-feira, ao plano de aula, a aula de aprofundamento, textos para você trabalhar na sala de aula. O valor também é muito pequeno, você cancela quando você puder e o seu nome vai estar lá atrás. É sinal de muito obrigado. Ah, e lembrando, tanto membros como apoiadores têm 20% de desconto em qualquer dos cursos que nós fazemos. Nós temos cursos pela Hotmart, são cursos em vídeos, professores de EBD, superintendentes de EBD, obreiros, apocalipse que é escatologia e muito mais. E também nós temos cursos EAD, liderança, capelania, teologia, básico, médio, avançado. São cursos que não são ali ainda reconhecidos pelo MEC porque são cursos livres, mas você pode estudar EAD na sua casa. Todos os nossos cursos você recebe o certificado no final e você faz online. Você tem 20% de desconto se você for membro e se você for apoiador. É só chamar no nosso canal 965172154 e dizer eu sou membro, eu sou apoiador. A equipe vai checar e logo depois você vai receber aí o seu conteúdo, o seu cupom de 20%. Não perde aí essa oportunidade, né? É uma forma da gente dizer muito obrigado por você estar conosco, por você estar aí nos ajudando, nos apoiando, né? E para nós isso é muitíssimo importante. Lembrando que independente de você apoiar, se você é membro, apoiador aqui, todo mundo tem direito a plano de aula também para que aquelas pessoas que às vezes gostariam de apoiar, mas não pode, mesmo sendo 3, 4, 5, 15 reais, a pessoa não pode, né? A gente entende isso, então tem conteúdo gratuito para todo mundo lá no nosso canal 965172154, você vai ser direcionado para a comunidade aqui do Zap, onde você vai ter plano de aula também, você vai ter questionário, você vai ter slide, você vai ter um conteúdo que é preparado pela equipe Boa Semente, pelo Mário que faz esse conteúdo, pelo irmão Moacir e a irmã Fátima, pelo Luiz e pela irmã Elisama. Essa equipe aí de peso aí me ajuda sempre postando conteúdo gratuito para todo mundo poder receber, até mesmo para você entrar no canal dos jovens, onde a gente grava, minha filha Apoliana e o Romulo grava vídeos para jovens, né? Comentando aí a revista Conectar Mais. Bom, essa é a forma de você nos ajudar, pode ser também pelo Pix, aí você fica à vontade, eu louvo a Deus pela sua vida, você está aqui conosco, ok? Bom, vamos lá a nossa aula de hoje, tem muita coisa que eu quero conversar com vocês, porque essa lição é atualíssima e a gente não pode deixar de comentar aqui com vocês, passar em branco. Então, vamos lá, lição de número 7. E aí, 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 vamos lá, lição de número 8. E aí, vamos lá, lição de número 8. e não está nele, porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo e o mundo passa e a sua concupiscência mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai na tua presença gloriosa estamos agora te agradecendo Senhor pela oportunidade que tu nos dá de estarmos juntos para podermos estudar a tua palavra, nos direcione Senhor mais uma vez através do teu Espírito e deixe-nos fluir no teu rio de conhecimento e sabedoria, Espírito de Deus fluva entre nós mova-se sobre nós faça Senhor através de nós a tua vontade e nos destrua nos caminhos que devemos andar Senhor nos ensina a tua palavra e nos ajuda a entender, ó Deus, porque tu disseste o teu filho Jesus, disseste que aquele que ouvir a tua palavra Senhor e a pratica semelhante forma e constrói a sua casa na rocha e nós queremos fazer isso Pai, então faça-nos lembrar Senhor meu Deus, ó Pai, através do teu Espírito Santo dá-nos sabedoria, porque só tu conhece o coração do Pai para que possamos entender e compreender abençoar cada aluno e a cada professor que juntos a nós se reúnem hoje Senhor para aprender a tua palavra e dá-nos ó Deus, uma lição abençoada Senhor retire as barreiras, as dificuldades as tristezas as tribulações as todas as tuas empecilhos que tentam impedir os teus filhos ó Pai de estarem na tua presença para que possamos realmente Senhor dar uma aula abençoada abençoe nossas classes nossos professores superintendentes aos nossos alunos Senhor que de fato sejam abençoados por ti é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus Amém Bom, os nossos hinos são os hinos 33 225 256 eu acho que nessa lição tem três palavras aqui fundamentais para a gente chamar a atenção que são que está lá na nossa verdade aplicada e você pode circular aí vai ser muito bom discernimento equilíbrio e critério são três palavras fundamentais para a gente poder entender essa lição de hoje discernimento equilíbrio e critério a a tecnologia ela ela nenhum nenhum aparelho nenhum nenhum artefato arqueológico ou tecnológico ele é mal em si mesmo muitas das vezes nós caímos no erro de criticarmos as mudanças tecnológicas nós dizemos assim olha isso é o diabo isso é o demônio que está fazendo isso a Bíblia já dizia sobre isso sobre a questão da iniquidade que está cada vez mais avançando e por causa disso o homem tem se perdido e a gente começa a culpar a tecnologia mas quando a gente tem na nossa nossa mente discernimento que é o que é o discernimento discernimento entendimento você consegue separar as coisas então discernimento é muito importante para você entender o que é certo o que é errado o tempo certo a Bíblia fala que tudo tem um tempo determinado por Deus Eclesiastes capítulo 3 fala sobre a questão do tempo e a importância de nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo e não só entendermos o tempo que estamos vivendo mas entendermos a forma de agir em determinados tempos a questão também do equilíbrio é muito importante a Bíblia fala que tudo é lícito o apóstolo Paulo fala todas as coisas me são lícitas mas nem todas as coisas me convêm então cabe a questão do equilíbrio o equilíbrio é também o domínio próprio que está lá em Gálatas capítulo 5 versículo 22 o fruto do Espírito a manifestação do fruto do Espírito é o equilíbrio é a capacidade que o novo a nova criatura que o cristão tem em ter uma visão não só mais clara das coisas mas saber a dose certa de cada coisa a dose certa isso chama-se equilíbrio isso chama-se também moderação você entender que tudo demais é sobra então a gente tem que ter equilíbrio não é fácil manter o equilíbrio porque a tecnologia como nós vamos estudar ela é tão fascinante ela é tão avassaladora que ela nos seduz ela nos leva por caminhos que muitas das vezes nós não iríamos sem ela e por isso mesmo que ela é fascinante por isso mesmo que ela é boa aparentemente por isso mesmo que ela é fácil de ser manuseada e ela nos leva por esse caminho então nós muitas vezes perdemos esse equilíbrio quando nós não temos mais é a capacidade de discernir o tempo de uso ou como usar ou a quantidade de uso então essas três palavras são importantes a terceira é a critério sejamos criteriosos nesse sentido nem todas essas ferramentas que estão colocadas aí também são boas muitas delas não são boas e você precisa ter critério para entender se você deve usar ou se você não deve usar se você deve fazer ou se não deve fazer muitas pessoas justamente erram por não ter esse critério na hora da sua escolha por não ter esse critério na hora de poder discernir quais tipos de ferramentas vão usar e quando a gente fala de ferramentas a gente fala não só de tecnologias mas também das redes sociais que tenham alterado aí a sociedade de uma forma geral nessa introdução então como eu falo dessas três palavras discernimento equilíbrio e critério me faz lembrar algo que eu já conversei aqui com vocês sobre o fato de que o homem ele ataca sempre o sintoma e não a causa então muitas das vezes nós atacamos o sintoma mas não a causa o que eu quero dizer com isso é você estar com febre e você vai cuidar da febre ah eu vou tomar um antitérmico para passar a febre mas se você for ao médico o médico vai querer pesquisar ele vai querer entender a razão da febre não é só passar o antitérmico para fazer com que aquela febre cesse é entender porque que o corpo está reagindo daquela forma qual é a doença que está por trás vamos lá e pegamos achamos que o celular é o problema mas na verdade não é necessariamente o celular que é o problema na verdade é a falta de discernimento equilíbrio e critério que nos faz com que esse celular se transforme no problema nós atacamos uma rede social e achamos que ela é o problema mas na verdade o que falta para nós é discernimento equilíbrio e critério de certa forma as famílias são muito atingidas por isso porque elas nós pais mães avós estamos competindo praticamente professores também líderes de uma forma geral porque isso engloba a tecnologia engloba todas as áreas da vida estamos cada vez mais sendo aguçados questionados tendo muitas das vezes competindo com as tecnologias e aí diante disso muitas das vezes nós atacamos essas ferramentas falamos ah o problema é o celular o problema é fulano o problema é beltrano o problema é o governo mas nós esquecemos que na verdade isso é um sintoma a causa é que a família cada vez mais ela tem perdido a sua autoridade a falta de autoridade no lar a falta de pessoas que lhe derem o lar a falta de pessoas que tenham um equilíbrio que saibam que é esse critério e discernimento é que tem feito com que nós cada vez mais vejamos esses fatos acontecendo está entendendo? e aí nessa introdução gostaria de chamar aqui um fato histórico muito interessante que está relacionado ao que nós estamos estudando sobre tecnologia por conta da revolução industrial que começa ali na Inglaterra foi nada mais nada menos do que a substituição da manufatura pela maquinofatura pela produção em larga escala produção agora em quantidade através das máquinas que são desenvolvidas cada vez mais através do depois do século XVII você tem então o surgimento de artefatos que agora não são mais feitos manualmente não são mais feitos individualmente não são mais feitos personalizadamente porque antes disso o sapato era feito sob medida as camisas eram feitas sob medida a roupa era feita sob medida aliás cada família ela produzia a sua própria roupa produzia o seu próprio alimento produzia as suas coxas seus vestidos tudo era feito dentro da própria fazenda com a revolução tecnológica com a revolução industrial o surgimento dessas máquinas fizeram com que essas esses utensílios essas roupas por exemplo vou dar um exemplo aqui de roupas na Inglaterra elas fossem produzidas não mais manualmente mas através de máquinas tem todo um processo de futuro um processo econômico por trás que a gente não vai discutir aqui a plantação do algodão para poder colher e fazer a roupa ou da lã que é retirada das ovelhas enfim tem todo um processo econômico por trás que vai fazer com que cada vez mais esse homem que fazia esse trabalho manual ele vai perder a sua a sua fonte de trabalho por conta das máquinas porque as máquinas elas vão produzir em larga escala então se um sapateiro ele levava uma semana para fazer um sapato 15 dias para fazer um sapato primeiro ele media depois ele comprava o couro depois ele agora o sapato é feito em minutos e você pode comprar em vários tamanhos pequeno grande médio é claro que não é mais personalizado mas também agora é muito mais barato então fica muito mais barato você comprar na fábrica um sapato do que você mandar fazer então esse esse artífice esse produtor esse esse sapateiro ele perde o seu emprego e aí depois ele acaba tendo que vender com sua força de trabalho para as fábricas ele vai trabalhar nas fábricas né então quando esse processo da Inglaterra começa e depois se espalha pelo mundo nós temos roupas em variedade nós temos calçados em variedade camisas tecidos de todas as cores enfim uma grande produção e não só isso também artefatos que não tinham antes começam a surgir e aí o homem começa a se sentir angustiado porque ele começa a perder o emprego para as máquinas nesse processo de perda de emprego para as máquinas que teve um movimento na Inglaterra chamado ludismo que era foi liderado pelo Nelson Lude que ele começou a entender que as máquinas eram as culpadas dos homens estarem desempregados as mulheres naquela época já trabalhavam também nas fábricas as crianças também e os donos das fábricas eles começaram os capitalistas os donos das fábricas começaram a mandar os homens embora e contratar mulheres e pagar menos para elas e para as crianças também então ele foi tomado por um acesso de fúria muito grande e nesse processo de fúria de ódio que ele é tomado ele começou a juntar um monte de homens e foram quebrar as máquinas essa revolução foi chamada de ludismo por causa do nome de Nelson Lude e ele atacava as fábricas ele começava a quebrar as fábricas porque ele ele entendia que a fábrica era a culpada de tudo que eles estavam vivendo as máquinas haviam tomado os lugares dos homens então se os homens quebrassem as máquinas elas então o mundo voltaria o que era normal o homem produzindo o seu próprio produto e por aí vai qual é o problema dessa do ludismo é que o ludismo ele atacava o efeito mas não a causa então quebrar a máquina não resolve ele foi preso o movimento acabou as máquinas continuaram e hoje nós estamos na quarta já praticamente revolução industrial desde que ele aí no século 17 começou a sua quebradeira de máquinas não resolveu hoje também nós podemos pegar essa mesma história e trazer para os dias de hoje quando nós achamos que é a tecnologia que é culpada do processo que nós estamos vivendo mas na verdade nós não podemos esquecer que tudo isso também está relacionado ao homem porque quer queira ou quer não ainda que estejamos vivendo nesse mundo tecnológico de informática de internet somos nós que ainda alimentamos essa rede sou eu e você que determinamos o que nós queremos assistir ou não isso quer dizer que só há programas de violência porque tem um público que gosta de violência isso quer dizer que só há determinados programas e tipos de ferramentas tecnológicas porque tem gente tem um ser humano por trás que consome aquilo porque se não tivesse aquelas pessoas não tivesse esse público não tivesse esse mercado logicamente não daria dinheiro e não dando dinheiro ninguém estaria produzindo aquilo então nós chegamos à raiz do problema a raiz do problema não é a tecnologia não é o celular não é a internet não são as redes sociais mas continua sendo o mesmo da época do Lude onde os capitalistas tinham a gana de ganhar dinheiro e poder assim reenriquecer é o mesmo problema do tempo de Paulo é o mesmo problema do tempo de Jesus é o mesmo problema do tempo de Moisés é o mesmo problema do tempo de Adão porque é o problema do ser humano é o pecado o homem é mal o homem sem Deus ele não consegue ter discernimento ele não consegue ter equilíbrio ele não consegue ter critério não é à toa que isso é um fruto do espírito ou seja quando nós não temos o espírito santo nós não conseguimos ter o discernimento necessário para o uso dessas ferramentas tecnológicas para o uso das coisas que nós utilizamos então eu e você precisamos entender que antes de qualquer coisa nós precisamos deixar que o espírito santo domine a nossa casa domine a nossa mente domine a nossa família como dizia então apóstolo Paulo em Romanos 12 nós não podemos deixar que esse mundo nos transforme mas que nós possamos ser renovados aleluia através do espírito santo por isso que ele também traz aqui dizendo porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne 1 João 2 16 a concupiscência dos olhos a soberba da vida não é do pai mas do mundo então tudo isso que a gente está vendo é do mundo a tecnologia não é boa nem ruim mas é do mundo as ferramentas sociais elas não são boas nem ruins mas são do mundo e ele está dizendo que tudo isso é concupiscência dos olhos ou seja nós somos pegos pelos olhos nós vamos discutir bastante isso a influência da tecnologia na nossa vida mas o mundo passa e a sua concupiscência o que é concupiscência concupiscência é o pecado que nos atrai é o desejo que está dentro desse homem por isso que eu falei que o problema é o homem é o ser humano está dentro dele a concupiscência está dentro dele é como se fosse um imã que está dentro de mim e o pecado que está do lado de fora então cada vez que eu sou exposto ao pecado eu sou atraído sou atraído porque dentro de mim há uma parte desse imã há o negativo desse imã e há o positivo desse imã do lado de fora então sempre que eu sou exposto eu tenho desejo de estar em contato eu luto para estar em contato e a forma como eu faço isso é através dos olhos do olhar não é à toa que as ferramentas tecnológicas elas alteraram não só a nossa a nossa modo de vida mas a nossa percepção do mundo no tempo antigos a gente era no tempo por exemplo de Jesus ou até mesmo de Pedro de Paulo no tempo do mundo antigo a sociedade era uma sociedade que ouvia era uma sociedade oral então isso significa que o texto sagrado era falado as pessoas precisavam ouvir as pessoas precisavam entender para depois contar ao longo dessas transformações tecnológicas o homem deixou de ser um animal que aprendia através da oralidade e da audição para passar a ser o homem extremamente visual então o que nós estamos vivendo nesse mundo pós-moderno é a questão do visual o visual ele é fundamental e é por isso que a Bíblia fala que é a concupiscência dos olhos porque é através dos olhos através dos olhos que alguém já disse a janela da alma é que nós somos atraídos por isso as ferramentas sociais as mídias a tecnologia ela nos atrai justamente porque nós vemos porque nós hoje somos pessoas nós vivemos numa sociedade imagética onde a imagem ela é mais importante tanto é assim que não não estamos muitas das vezes preocupados com a verdade mas estamos preocupados com a imagem que ela passa é profundo isso pena que não dá tempo da gente discutir mas é uma discussão muito interessante que a gente tem que ter para falar sobre igreja, família e sociedade nos dias atuais sair da superficialidade e poder abordar esse tema com mais propriedade então nós somos essa sociedade vivemos nessa sociedade visual nós somos atraídos pelo visual o que é um problema sério porque Deus não é o Deus de aparência Deus não é aquele que vê por fora Deus não está preocupado com a imagem Deus está preocupado com a essência Deus não está preocupado com o que nós vemos mas Deus está preocupado com o que nós não vemos está gostando já começou bom começamos cedo hoje então o que a família deve fazer a família deve fugir disso ela deve ter equilíbrio ela deve ter discernimento ela deve ter critério e entender que o mundo passa as ferramentas não são boas nem ruins eu preciso saber usá-las mas não ser dominado por elas ok então vamos lá agora na nossa lição 1 já fizemos a nossa introdução e agora a gente vai entrar aqui na lição mas não sem antes pedir aí pra você deixar aí o seu like que é muito importante introdução a presente lição apresenta uma oportuna necessária reflexão sobre o uso das novas tecnologias e relevância do acolhimento cuidadoso com os idosos são dois temas que exigem do discípulo de Cristo atenção oração discernimento e atitudes coerentes com princípios bíblicos como eu falei aqui pra vocês no começo a gente pode estranhar um pouco porque que esses dois temas estão juntos idosos com tecnologias mas eu entendo também que é por conta do tempo pouco tempo pra você trabalhar muita coisa então nós temos aqui dois assuntos que são fundamentais mas que são importantes você trabalhar no primeiro momento a gente trabalha com a questão da tecnologia e no segundo momento a questão dos idosos né vamos lá então um a era digital muda a rotina da família com a pós-modernidade as mudanças tecnológicas a globalização a era digital chegou para ficar e não tem mais volta globalização é o processo mundial de trocas de mercadoria de informações e locomoção de pessoas esse processo da globalização ele começou já no século anterior com aquela possibilidade de capital ser trocado de firmas que vão ser estabelecidas em outras regiões de firmas que começam a ser chamadas de multinacionais porque elas expandem o seu capital e nisso também a troca de informação a troca de cultura a troca de conhecimento esse processo cultural se chamou de globalização o mundo deixa de ser apenas restrito a uma região e você passa a ter acesso a mercadorias a bens a conhecimentos que você não tinha antes chegou para ficar e não tem mais volta ou seja não adianta a gente reclamar sentar no chão e no tempo passado que era bom não adianta essa discussão dizer que ou querer fazer como Nelson Lude quebrar tudo não vai resolver cada dia aumenta sua sofisticação e a tecnologia de ponta inteligência artificial máquinas e robôs programados para interagir com os seres humanos no final dos tempos a ciência se multiplicará Daniel 12 4 eu acho que esse Daniel 12 4 a ciência se multiplicará e aqui um está dizendo que é bom o amor de muitos esfriará mas a ciência a ciência se multiplicará não necessariamente a ciência é ruim a questão é que a multiplicação da ciência esfria o amor não porque ela seja má mas porque nos traz um certo comodismo uma certa facilidade algo que a gente não tinha antes porque a dificuldade traz o crescimento a dificuldade traz o amadurecimento e nós estamos vivendo justamente nesse período onde há muitas facilidades a ciência ela avançou muito por um lado é bom mas por um lado também nos faz pessoas mais frágeis 1.1 alguns benefícios da tecnologia aqui no 1.1 ele vai descrever os pontos principais da tecnologia os pontos bons da tecnologia você se comunica mais rápido e segue o espaço dos familiares online quantas vezes você vai lá passa um zap fala ó filha quando chegar avisa ó filho quando chegar avisa fala comigo você acompanha em tempo real você encontra parentes e amigos que há muito tempo não se via o facebook faz isso qualquer coisa que aconteça você tem socorro emergencial e rápido ó tem aparelhos hoje da apple por exemplo tem que eles monitoram a tua saúde se caso você aconteceu um desmaio com você você caiu teve uma queda súbita ele avisa seus familiares olha que coisa boa quando os familiares viajam parece que estamos pertos porque temos contato permanente além de receber vídeos e fotos instantâneos isso em tempo real essa possibilidade do tempo real é uma loucura mas é muito interessante você pode falar com uma pessoa em qualquer parte do mundo em tempo real ou seja antigamente isso levava dias eu falei com vocês na aula passada sobre o telégrafo que Mauá construiu que ligava o Rio de Janeiro a Londres e como é que demorava aquele sinal para chegar lá e antes do telégrafo era através de carta e era difícil isso chegar isso vinha através de navio se perdia enfim era muito complicado e hoje em dia isso é instantâneo ajuda auxilia nas pesquisas no campo do aprendizado conhecimento geral eu sou da época que a gente ia à biblioteca eu tenho livros e mais livros e hoje em dia a galera não vê o pessoal novo não vê motivo para ter biblioteca para que biblioteca para que livro eu posso pegar tudo na internet ajuda na palavra amiga de consolo e conforto em momentos de angústia e aflição você pode falar com qualquer pessoa nesse momento para trazer uma palavra boa e o evangelho precisa ser pregado em todo o mundo e testemunho das nações tecnologia nos auxilia a alcançar esse propósito então no primeiro ponto é destacar as coisas boas peça que a classe fale peça que você enumere outras que não estão aqui mas você pode citar outras eu vou citar pelo menos uma que me vem à mente sobre a tecnologia por exemplo a questão das câmeras as câmeras são muito boas hoje a polícia consegue detectar decifrar chegar ao criminoso muito mais rápido porque quase pelo menos no Rio de Janeiro quase em todos os lugares nós temos a câmera de segurança ficou muito mais fácil da tecnologia poder nos ajudar no reconhecimento dos 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 miliantes dos criminosos olha como é que a tecnologia é boa então você peça para que eles falem sobre isso sobre a importância da tecnologia como é que ela é importante um segundo exemplo que eu posso dar fora do que ele já deu é sempre bom o professor trazer outras coisas ele acrescentar não ficar só na revista é a questão por exemplo você pode citar olha vamos falar sobre alguma coisa aí sobre a bom uso da tecnologia eu vou dar um exemplo o culto online o culto online foi uma benção naquele momento da pandemia que você não podia ir à igreja você podia assistir na sua casa vidas muitas vidas foram poupadas com isso com pessoas que não poderiam estar na igreja mas assistiram online enquanto muitas vidas foram perdidas de pessoas que poderiam ter evitado mortes que poderiam ser evitadas e não foram mas a tecnologia está aí a tecnologia avançou muito nesse sentido bom o terceiro ponto também que vem o desenvolvimento de vacinas também isso tudo é a questão da tecnologia então isso é um ponto um ponto dois depois você vai trabalhar o contraponto disso um ponto dois alguns malefícios da tecnologia nesse ponto você vai destacar agora as coisas negativas precisamos ter discernimento e aí olha só a palavra chave precisamos ter discernimento sobre o que deve ser usado e o que deve ser ignorado estudos sobre dependentes tecnológicos revelam a redução da tensão aumento do sedentarismo aumento da obesidade perda de identidade da autoestima aumento do estresse depressão perda do sono dificuldade no relacionamento presencial inibição ao falar em público a falta de contato com pessoas de forma presencial e a perda de relacionamentos mais afetivos e isolamentos das pessoas que não nos passam mais seu calor humano as redes sociais aproximam as pessoas que estão longe e distanciam a que estão perto ele fez isso aqui que eu acho muito interessante quando se passa muitas horas nas redes sociais ou na internet vira vício a pessoa fica dependente escravizada há coisas lícitas mas que não convém fazer nem se deixar ser dominado por eles 1 Coríntios 6.12 por coisas que não edificam por coisas que não edificam veja bem nesse ponto aqui os malefícios da tecnologia são muitos eu vou citar aqui dois e vou deixar aqui um vídeo para vocês assistirem porque senão a lição fica muito longa mas eu vou citar pelo menos dois malefícios uma pesquisa agora recente mostrou que assistir vídeos interessante isso você pode pensar até que eu estou pegando o seu pé mas não assistir vídeos na velocidade mais avançada faz mal ao nosso cérebro eu estou falando isso porque conversando com a garotada eu percebi que eles não assistem vídeo na velocidade normal eles assistem vídeo preste atenção eles assistem vídeo na velocidade 2, 3, X ou seja, mais rápido por quê? porque ele não tem paciência para poder assistir um vídeo um vídeo como nós fazemos aqui ele leva de 45 minutos a uma hora e meia e o nosso público é interessante porque é um público justamente entre 45 anos a 55 anos é o grosso do canal são pessoas que tem uma maturidade para poder pegar e assistir um vídeo mesmo que seja por parte assiste um parte hoje uma parte amanhã mas tem um pessoal que assiste o vídeo inteiro chega no final vê o que está lá no final do vídeo as brincadeiras e tal consegue chegar mas a garotada não consegue por quê? porque a mente ela já se acostumou com essa rapidez essa fluidez muito grande essa fluidez essa rapidez ela na verdade quando nós pensamos que ela faz bem porque ganha-se tempo o garoto vai ele pega acelera o vídeo então ele vê vídeo no máximo 15 minutos no máximo 15 minutos você botar um de 20 minutos já não quer assistir eu vejo isso porque eu sou professor e eu trabalho com a tecnologia em sala de aula e eu vejo que elas muitas vezes esses alunos eles não querem assistir o conteúdo que a gente faz ou que a gente produz porque ele ah professor esse vídeo é muito longo é muito chato não sei o que por quê? porque eles já estão acostumados seu cérebro já acostumou com a coisa rápida e superficial e essa pesquisa mostra que pessoas que assistem vídeos velocidade maior do que ela deveria assistir está danificando o seu cérebro e o pior está danificando o seu cérebro de forma irreparável o cérebro não foi feito para poder captar tantas informações de forma rápida o cérebro não foi feito para armazenar a quantidade de informações que nós tentamos colocar dentro dele existe um limite para isso e quando você força esse limite quando você é como se você pegasse e quisesse socar todo o conteúdo de uma vez só num espaço muito pequeno o que acontece? você vai perdendo sinais importantes neurônios importantes na sua mente que você vai perdendo aquela possibilidade de aprendizagem é como se fosse um disco rígido que você poderia gravar de forma lenta e gradual e constante e de repente você fosse obrigado a gravar mas de forma segmentada isso está fazendo também que a gente tem uma geração muito realmente fragmentada ou seja uma geração com dificuldade de aprendizado uma geração com dificuldade de concentração uma geração nova mas que está com perda de memória recente que não chega a nossa idade mas não consegue lembrar de algo que aconteceu há poucos minutos porque tudo isso é um mau uso da tecnologia e se você estiver interessado em assistir mais um vídeo meu sobre essa questão da tecnologia e como a gente pode resolver comenta aqui porque eu vou gravar um vídeo só sobre isso como é que a família como é que você pai e mãe pode lidar com essa questão comenta aqui que eu vou gravar esse vídeo já estou quase produzindo ele e a gente vai discutir então não perca esse vídeo se você comentar já vai estar quase pronto para a gente lançar essa semana para você ver bom então aqui nesse 1.2 você pode elencar quantos males que essa tecnologia pode fazer a redução da tensão está relacionada justamente a isso nós estamos vivendo uma outra pesquisa também interessante mostrou que essa sociedade essa sociedade não esse mundo pós-moderno é justamente como a gente tem mostrado aqui esse mundo do fluido da rapidez também e é o mundo da superficialidade é o mundo onde tudo é muito superficial as relações são superficiais as nossas amizades são superficiais porque elas são mediadas pelos aparelhos tecnológicos elas não são mais relações mediadas pelo contato pelo calor humano dizer oi fulano como você está um abraço um aperto de mão as nossas relações hoje nessa pós-modernidade elas são elas são guiadas através da mídia ou seja é preciso de um aparelho esse aparelho é a mídia ou seja ele é o meio pelo qual eu me aproximo de alguém só que esse meio pelo qual eu me aproximo de alguém é sempre um meio frio porque os aparelhos são frios eles não têm emoções então nós perdemos o contato físico o calor humano nada vai substituir o olho no olho nada vai substituir o olhar penetrante você poder olhar para a pessoa você poder cumprimentar a pessoa você está perto daquela pessoa nada vai poder fazer você alterar essa questão então cada vez mais nós temos jovens mais deprimidos jovens mais reclusos jovens que perderam esse calor humano a empatia a rede social ela se transformou num local tão superficial onde a gente tenta abarcar uma série de conteúdos que aparecem para nós no nosso feed e é interessante eu gostaria de citar aqui vai aparecer para vocês algumas documentários no Netflix que são importantes para você entender como que essas redes sociais trabalham na nossa mente como é que essas redes sociais elas trabalham na mente dessa garotada fazendo com que a gente fique preso nessa questão da superficialidade as mídias sociais elas entendendo isso por exemplo as redes as grandes as big techs seja Youtube Facebook TikTok Kawai todos eles entenderam que o ser humano ele é justamente ligado a essa questão das coisas rápidas dessa geração da dopamina que é o que faz com que você tenha prazer ao acessar algo e eles percebem também que quanto mais melhor e quanto mais rápido também a sua cérebro vai sendo acelerado e você consome mais o fato de você fazer isso faz com que eles produzem então cada vez mais vídeos menores cada vez mais conteúdos mais superficiais porque é claro que se eu gravo um vídeo sobre sobre a a nossa a nossa ebd de uma hora e meia não tem como fazer um short sobre esse vídeo de um minuto reduzir não tem como colocar todo esse conteúdo em 15 minutos quando eu faço isso eu posso até fazer mas eu vou perder muito conteúdo é claro que eu vou fazer só um resumo então a pessoa que consome isso já consome reduzido já consome algo muito pequeno e ela não tem então conteúdo completo e ela também não tem tempo de consumir aquele conteúdo completo ela não dá conta de consumir aquele conteúdo completo e ela nem quer porque o seu cérebro não suporta então é tudo muito superficial nós temos visto então por exemplo na rede social do tiktok é tudo assim você vai rolando o feed e essas coisas de 15 segundos 15 segundos 15 segundos 5 segundos 15 segundos 15 segundos mas no final do dia você ficou horas na rede social e é você ficando horas na rede social significa que você deu dinheiro para quem eles que estão por trás das redes sociais na verdade a gente pensava no mundo onde a gente vendia produto hoje você é o produto nós somos o produto o seu filho é o produto quando você está curtindo alguma coisa quando você deixa o like quando você deixa o joinha na verdade você está vendendo a sua força ali naquele local as grandes redes estão atrás do seu like e quanto mais like melhor quanto mais curtida melhor os malefícios são tão grandes que as gerações inteiras hoje que estão desenvolvendo problemas psicológicos porque eles ficam ansiosos gera uma ansiedade neles para poder alcançar esse like então eles postam agora já ficam observando quantos like quantos like quantos like e o mundo fica dessa garotada fica sendo pautada pelo número de like que você recebe quanto mais like mais famoso você é quanto mais seguidores mais forte você é então mais influência você tem quantos menos like quanto mais nos seguidores significa que você não é nada nesse mundo e para tentar então alcançar esses likes números de seguidores eles começam a fazer coisas do arco da velha coisas terríveis coisas incríveis coisas que chamam atenção mas coisas muitas vezes negativas destrutivas que tem destruído não só eles mas também aqueles que consomem e como o ser humano gosta do que não presta como o ser humano naturalmente por causa do pecado ele é atraído pelo aquilo que é mal por aquilo que lhe faz mal esse conteúdo podre esse conteúdo desgastante degradante que degrada a ele e o outro cada vez mais produzido e quanto mais ele é produzido mais ele é consumido e quanto mais ele é consumido a concupiscência dos olhos entra pelos olhos e gera no coração e aquele que depois ele produz o conteúdo ele replica o conteúdo ele compartilha o conteúdo e aquela semente maligna se espaira por aí como eu digo a gente tem que terminar nossas lições de joelho no chão pedindo a Deus misericórdia e nós da igreja não estamos livres disso porque cada vez mais nós vemos os nossos jovens indo pelo mesmo caminho a nossa sociedade vindo pelo mesmo caminho e não adianta chorar não adianta reclamar não adianta espernear nós temos que fazer alguma coisa agora como é que a gente lida com essas questões é algo que a gente tem que pensar algo que a gente tem que ver algo que a gente tem que discutir é algo que na IBD eu e você temos que falar uma das coisas importantes eu vou falar do tópico 1.3 1.3 outros perigos da tecnologia você entrar em contato com grupos de extermínio grupos de terroristas grupos de suicidas grupos de anarquistas e de baderneiros grupos de pedófilos por quê? porque o ser humano é mal e ele procura essas coisas e tem quem produz essas coisas e então ao produzir ao consumir você vai acabar sendo enrolado por isso outro dia nós vimos umas mães que estavam sofrendo por causa de suas filhas que foram aliciadas na rede na internet foram obrigadas a fazerem coisas que elas não gostariam de fazer porque caíram na presa de pessoas que estavam por trás da mídia que forçavam elas a fazer o que elas não queriam e vendiam esse conteúdo na web dark na web profunda ou na dark web vendendo esses produtos aí elas começam a verificar e sabe o que? a polícia chega à conclusão de que aqueles que estavam por trás não eram velhos como a gente imaginava não eram homens de 40, 50 anos como eu e você ou 35 anos eram outros adolescentes uau que coisa terrível a que ponto nós chegamos a que ponto nós chegamos que eram idosos que estavam por trás disso a gente imagina um homem por trás disso uma pessoa mas quando você descobre que é um adolescente você fica pensando bom, então como que vai ser a sociedade do amanhã vem comigo está só começando jogos violentos que mexem com a cabeça dos internautas a cada jogo terrível jogos de morte jogos de sangue principalmente crianças e adolescentes desenhos com mensagens subliminares captadas no filme de humano a nossa a nossa luta é interessante eu gosto de fazer aqui uma meia culpa aqui assim que determinado que demônio aí fala assim meu filho não pode ver esse desenho que tem demônio aí joga Kaufdut direto matando todo mundo lá destruindo cortando cabeça aí não não pode ver esse nome porque tem um não isso aqui é do diabo aquela flor a flor do diabo que não sei o que bom vamos lá vamos lá vamos lá aqui é isso aqui luta não contra a carne contra o sangue mas contra os principados contra as potestades contra os poderes deste mundo tenebroso Efésios 6.12 o perigo da compra de objetos ou aparelhos pela internet a pessoa vende coisa roubada tem muita coisa roubada onde as empresas são fantasmas e dão promoções às pessoas de uma fã de conseguirem aquilo que elas mais queriam investem em consórcios planos de viagem equipamentos que são verdadeiras ciladas para atraírem os incautos inocentes eu vou dar aqui é muito interessante matéria de jornal mostrando que pessoas muitas das vezes estão recebem uma ligação recebem às vezes um comunicado oferecendo dinheiro e a pessoa entra naquilo e aí ela começa naquela rede naquele 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 círculo vicioso olha você tem que fazer tantas coisas passa uma tarefa é um golpe que está na moda agora na internet passa uma tarefa a pessoa faz aquela tarefa recebe um dinheiro passa a segunda tarefa a pessoa recebe dinheiro e às vezes a tarefa é curtir é comentar alguma coisa na internet e promete ganhos assim assustadores 5, 10, 15 mil não existe dinheiro fácil não existe almoço grátis mas as pessoas muitas das vezes estão enroladas e acabam entrando por esse caminho daqui a pouco está pedindo para você fazer outra tarefa você faz aí daqui a pouco te dá dinheiro pelaquela tarefa aí você começa a receber dinheiro aí daqui a pouco ele começa a dizer não, você tem que depositar mais de tanto aí você deposita e recebe aí daqui a pouco ele cartata final aí você te pede um valor você vai deposita aquele valor e aquele que fez aquela transação aquela pessoa que criou aquela rede some e desaparece com o seu dinheiro quantas pessoas tem caído nesse golpe principalmente os idosos que a gente vai falar lá atrás no terceiro terceiro tópico mas não é só idosos muitos jovens muitos homens muitas mulheres têm caído nesse golpe por quê? porque os especialistas em crime falam que o problema é o ser humano ele quer dinheiro rápido e fácil e não existe atalho não existe dinheiro fácil mas a ganância que está no próprio homem é a concupiscência do mundo ou a concupiscência dos olhos lembra? faz com que ele vá atrás dessas coisas e ele seja preso a fácil então tudo isso está colocado hoje nos dias atuais essas coisas que estão aí são os malefícios da tecnologia e eu e você precisamos estar alertas quanto a isso e se você está gostando mesmo do nosso curso você não pode deixar aí de fazer comigo o curso para professores de escola bíblica dominical vai aprender sobre tu aprenderás vou falar mais bonito tu aprenderás português correto carioca mas eu falo português correto tu aprenderás o que é um plano de aula tu aprenderás a fazer seu plano de aula tu baixarás o plano de aula que a gente produz tu entenderás a história da escola bíblica dominical vai saber vai ficar por dentro tu saberás mobiliar e montar uma escola bíblica e tudo isso pela Hotmart link aqui embaixo não perde essa oportunidade vem estudar comigo mais de 300 pessoas já estudaram e você pode ser o próximo espero você lá 2 a tecnologia a iniquidade a iniquidade no grego anomia significa uma condição uma condição daquele que não cumpre a lei 2.1 os embaraços os pecados não rodeiam a vigilância deve ser a marca registrada do cristão simples vacilo pode não custar a fé a vida espiritual e por tudo a perder há grande perigo de cedermos a tentação e caímos em pecado na verdade o espírito está pronto mas a carne é fraca é necessário se faz estarmos revestidos de toda a armadura de Deus não apenas de algumas partes mas todas pois assim todas as áreas da nossa vida estarão protegidas contra as astutas ciladas do diabo então nós temos que estar atentos e aí eu volto aquela problemática que a gente fala não a culpa é da mídia a culpa é da sociedade é o mundo pós-moderno não a culpa é do ser humano você como pai precisa impor limites você como mãe precisa impor limites você precisa aprender a entender que Deus trabalha com limites quando Deus criou o homem sobre a face da terra colocou para ele limites você vai comer de todos os frutos mas dessa árvore não comerás limite barreira nós precisamos fazer assim se nós pais não fizermos isso na nossa família se nós não conseguimos ter um espaço criar um espaço onde nós possamos conversar nós não vamos ter sucesso ah mas o meu filho não quer mas minha filha não quer ora sua filha não quer mas o seu filho não quer e você vai deixar que a sua família seja destruída vou dar uma dica estou já preparando um conteúdo mais avançado sobre isso mas eu poderia deixar para você aí uma dica muito importante compre uma mesa tenha uma mesa tenha uma mesa na mesa é um local de convívio na mesa é um local de relacionamento não permita que seus filhos venham para a mesa filhas venham para a mesa com aparelhos celulares estabeleça regras na mesa nós não podemos ter celular na mesa um exemplo na mesa nós não podemos comer com isso seja limites para que eles usem de ah mas eu como professor isso são experiências de um professor experiências que eu vivenciei que eu vivencio ainda apesar de dar aula na universidade mas ainda vivencio ainda muitos alunos que tem dificuldade por conta dessa falta de regra pais que muitas das vezes reclamam às vezes nem sabem na verdade reclamam ou não os professores reclamam que os alunos dormem na sala de aula mas por que dormem? porque passaram a noite acordado e por que passaram a noite acordado? porque ficaram na internet ora aonde esses filhos estavam? os filhos estavam dentro da casa dos pais e por que os pais não proibiram o uso da internet? por que você não ah não consigo vai no roteador desliga o roteador aqui 10 horas o roteador está desligado meia noite o roteador está desligado ponto ah mas então como é que ele não tem internet nessa hora? ah mas aí como é que ele entra na internet? ah você comprou o crédito se você botar crédito no celular ele vai ter internet tira o crédito não nesse horário você não vai ter crédito se você não souber usar não carrega o seu celular ah pastor mas é importante o crédito porque você começa a controlar na rua muito bom isso é uma boa estratégia bem fácil você dá o crédito para a pessoa mas não deixa ela saber que é para você controlar você dá a ela como se fosse um benefício dá ela o crédito mas se ela não souber usar ou seja porque a liberdade impõe irresponsabilidade você vai remover isso você vai retirar isso da pessoa por quê? porque ela não sabe usar então você precisa estabelecer critérios que é lá o ponto chave que a gente discutiu lá discernimento equilíbrio e critério discernimento meu filho tem idade para poder usar determinadas redes sociais equilíbrio não, olha filho, vamos usar agora mas não vamos usar depois vamos usar 4 horas por dia vamos usar 5 horas por dia e critério de saber o tempo o momento certo de usar as próprias redes sociais elas têm criado elas têm percebido as redes sociais olha só como é que é interessante as próprias redes sociais elas têm percebido também o malefício que por certo o uso desproporcional desregulado das próprias redes faz ao próprio ser humano e ela criou o mecanismo para que a gente possa controlar isso então por exemplo dentro do Instagram tem um aplicativo onde você controla o tempo que você usa na maioria dos smartphones hoje tem um programa que ele diz para a gente quanto tempo você usou aquela rede social e aí você consegue saber então se você está usando muito ou se você está usando pouco eu vou dar um exemplo aqui por exemplo eu aqui no meu caso aqui eu tenho aqui um aplicativo onde me mostra eu vou mostrar aqui para vocês para essa câmera aqui vou ver se pega aqui ó aí tá o tempo que eu estou na internet olha aí vocês estão vendo então eu fiquei aqui 17 minutos no WhatsApp 4 minutos no YouTube e 4 minutos no Chrome ou seja hoje eu fiquei 36 minutos então esse aplicativo aqui que está no meu celular ele me mostra quanto tempo de uso eu tenho no meu celular e aí tem tudo o que a gente está fazendo aqui tem um outro aplicativo que me mostra as notificações eu recebi várias notificações eu li poucas delas mas eles me mandaram notificação e é importante você tirar essas notificações porque além dela te tirar o teu tempo ela tira também a tua possibilidade de ficar e se conectar com pessoas olha só deixa eu mostrar aqui para vocês aqui para essa câmera aqui para vocês meu uso de internet então esse aparelho consigo nos viver tudo o que eu fiz hoje 38 notificações eu fiquei esse tempo e eu uso a internet para trabalhar internet é uma ferramenta para trabalhar bom então essas coisas são importantes se está gostando deixa o like aí dá o glória logo varão dá o glória tecnologia é uma forma de oferecer produtos prazer e instrações 2.2 a vontade de Deus é a nossa santificação metasolônia 6434 sem a qual ninguém virá o senhor a sensualidade a pornografia o sexo virtual tudo é altamente viciante coloca as pessoas independentes está lá nesse vídeo que eu fiz eu mostro como é que isso acontece pessoas estranhas que seduzem os incautos inocentes causando um estrago difícil de correção as pessoas usam perfis falsos e levam muitos a confiarem em pessoas que nunca viram e não sabem nem quem são a internet infelizmente ela se mostrou se transformou como muitas pessoas imaginam um campo sem lei um local onde as pessoas perdem a vergonha elas falam o que pensam elas agridem elas cometem crime elas são racistas elas são xenofóbicas elas são transfóbicas elas são gordofóbicas elas usam na internet para falar o que elas pensam ofendem todo mundo xingam todo mundo como se não tivesse lei mas existe lei se você entrar na internet e falar qualquer coisa de alguém contra alguém sem ter prova você pode ser criminalizado crime virtual existe a lei já chegou já para regrar esse mundo da internet mas infelizmente há pessoas que não sabem então de vez em quando você vê pessoas que se deixam levar para perfis falsos eles começam a conversar com pessoas que não existem na verdade que na verdade querem dar o golpe tudo isso está aí porque falta critério e não pense que um lar cristão está livre disso porque muitas das vezes nós cristãos nós negamos essa tudo essa parafernália do que estamos de lado isso não presta isso não é de Deus eu não quero saber disso eu não quero aprender se você não aprender a usar se você não conhecer você vai ser a própria presa se você não aprender a usar se você não conhecer você vai ser a própria presa desses males você vai ser a própria pessoa que vai ver um filho seu uma filha sua ser tragada por conta disso porque você não sabia você não entendia aquilo que ele estava fazendo você não quis saber ou você achou que proibir era a melhor coisa e ao tentar proibir o que acontece você acaba não coibindo aquele erro mas fazendo com que aquela pessoa entre por outros caminhos ou seja ela vai ter acesso de qualquer maneira você proibindo ou não então qual é a resposta e eu já vou deixando a dica conversa número um converse converse com seus filhos tenha uma conversa franca essa ideia de não por não não adianta não por que por que que não pode não por que não não existe isso converse mostre os malefícios mostre os problemas que podem acontecer mostre os perigos que acontecem use exemplos do cotidiano e está cheio na internet de exemplos de pessoas que se deram mal com isso e mostre os dois caminhos porque é assim que Deus faz conosco Deus pegou ao povo de Israel e disse Israel eis que eu te proponho os dois caminhos da vida e da morte segue o da vida segue o da vida se Deus então fez assim conversou falou mostrou essa é a forma que nós temos que fazer aos pais as mães que estão fazendo isso que estão passando por essa situação então número um conversa número dois busque ajuda busque ajuda procure pessoas especializadas psicólogos psicólogas que podem te ajudar que podem lidar que sabem como funcionam essas redes e como vão te instruir a lidar com seus filhos com as suas filhas não deixe que isso acabe com a sua família ou seja procure pessoas eu não sou a melhor pessoa e é muito interessante isso porque às vezes nós pastores queremos falar de tudo vou falar um pouco disso na próxima lição porque vou dar um exemplo eu acho que pastor tem que falar de Bíblia tem que falar de Bíblia outra história que é a minha área mas quando o pastor quer falar de tudo vai dar problema pastor quer falar de sexualidade pastor quer falar de direito pastor quer falar de política pastor quer falar de um montão de coisa que às vezes ele não sabe por exemplo eu mesmo cometi esse erro no vídeo passado retrasado eu falei que o adutério era crime e olha como é que a internet é interessante quase que em tempo real já veio um comentário lá falou assim olha eu sou formado em direito e adutério não é mais crime aí colocou lá os códigos e tal falei caraca é aí daqui a pouco veio outra pessoa que viu o vídeo e falou assim adutério não é mais crime então observe a resposta é em tempo real né então eu sou pastor eu não tenho que ficar dando dicas de direito aqui porque eu posso errar até mesmo para falar sobre psicologia não sou uma pessoa mais indicada procure um psicólogo procure um especialista é ele que vai te ajudar como lidar com um filho rebelde como lidar com pessoas que estão passando para situação ou com depressão por conta dos usos desenfriados da tecnologia procure ajuda então primeiro tenha uma conversa ativa uma conversa né segundo você procure especialista e terceiro ponto né só para não ficar muito grande esse vídeo mas lá no outro vídeo eu aprofundo mais você tem que ter contatos uma ouça uma escuta ativa quer mais dicas sobre isso vai lá no meu instagram julio.cesar wonderline medeiros não deixa de me seguir lá nesse nesse perfil no meu instagram pessoal e tem lá uma promoção imperdível para quem fizer o curso de liderança está lá o cupom está lá na primeira página você entra lá e você me segue mas tem que seguir me segue lá me manda um direct e fala assim pastor eu quero essa promoção e aí a gente vai promover para você o curso que você dá hotmart você quiser ah não eu quero de professores me segue lá ah não eu quero de superintendente que a gente tem um curso superintendente né que é um curso muito interessante que você vai fazer que te prepara para ser superintendente de escola abriga dominical a diferença do superintendente para o professor é que o superintendente ele é aquele que vai olhar né de frente aquele que vai tomar conta de toda uma classe ele vai montar todas as classes mobiliar entender das faixas etárias do mobiliário das matérias que são lecionadas o professor por excelência superintendente tem esse curso também e se você entrar lá no meu instagram se você me seguir lá e me mandar um direct eu vou dar uma promoção especialíssima para quem está lá comigo tá bom julio.cesar wonderline medeiros muito bem seguindo aqui 2.3 a iniquidade entra em casa pela porta da sala o relativismo cultural é um desafio para o cristão porque hoje em dia tudo está sendo considerado normal e aqui a velocidade das informações transformações tem tirado o sossego de muita gente essa velocidade tudo tá muito rápido até mesmo a forma da gente agir hoje tá muito rápida mas pelo uso inadequado e fora dos princípios e padrões bíblicos tanto dos pais quanto dos filhos porque não só as crianças ou os adolescentes que estão boa, boa, boa pastor Baldi não é só as crianças e adolescentes que estão se deixando levar mas muitos pais também estão fazendo isso porque muitas das vezes há problemas entre casais que são gerados por causa do mau uso da tecnologia eu falo sobre isso nesse vídeo que eu complemento você não deixa de assistir então é importante você verificar isso também e também discutir que muitas das vezes muitos términos de relacionamento são gerados pelo mau uso das tecnologias e das redes sociais e aí ele aprofundo dizendo as senhas e bloqueios do aparelho entre o cônjuge não podem ser uma coisa normal se eles não tem nada a esconder ah, não mexe no meu celular não deixa a esposa mexer no celular bota a senha pra que isso? o que você está querendo esconder? ah, meu marido não pode pegar no meu celular e aí diz que é em nome de uma liberdade de uma liberdade eu acho eu acredito e falo sobre isso sim há de se ter uma individualidade eu sou desse ponto aí tem que ter uma individualidade tem que ser o espaço o marido tem o seu espaço e a esposa tem que ser o seu espaço concordo plenamente se você quiser que eu fale mais sobre isso eu faço um vídeo só pra explicar isso tá? pra você não me entender equivocadamente mas eu tenho o meu espaço e minha esposa tem o seu espaço mas existem coisas que são de espaço comum ok? por exemplo o celular não tem esse negócio de não minha senha vou botar minha senha não, não pode entrar não pode vir não, não tem esse negócio porque ali não há individualidade mas ali é um casal nós somos um só ok? ah, meu contra-cheque tem marido que não bota não bota tô sabendo aí varão que tu não bota a senha no celular mas não deixa a mulher ver o contra-cheque a mulher nunca sabe quanto você ganha tá com a direção a mulher nunca sabe quanto você ganha você não pode varão aí não varão aí não aí não você tem que deixar as coisas não tem que esconder não é isso? então isso é importante aí tá falando sobre isso olha como é que tanta coisa a gente tá discutindo né? então o vício nas redes sociais a falta de descrição nas postagens pessoas que passam horas casais que passam horas na rede social esquecem de cuidar um do outro não expõe o seu cônjuge da sua família nas redes sociais poste fotos poste coisas que não são necessárias que vão denigrir a sua família alguns segredos pertencem ao casal e a família não podem ser publicados devemos nos abster da espécie do mal e também da sua aparência ou seja você publica tudo na rede ah, tô magoada hoje tô chateado hoje brinquei com o marido não tem nada a ver você expor sua vida íntima na rede social as pessoas estão observando às vezes a rede social achando que você tá pensando que a pessoa tá curtindo ali mas ela tá falando mal de você tá ali se nutrindo do que você posta quer não quer o teu sucesso então pare de se expor não se exponha a sua vida íntima a sua vida pessoal a vida da sua família não pertence a mais ninguém do que você esse mundo que a gente tá vivendo tá fazendo justamente isso as pessoas publicizam tudo tá tomando sorvete é você posta tá tomando almoçando você posta tá saiu você posta só falta ir no banheiro e postar é o ridículo que a gente tá chegando porque a gente tá publicando tudo tá mostrando todas nossas intimidades intimidades não são pra ser mostradas há um limite para isso que você precisa se reservar enquanto família enquanto pai enquanto mãe e Deus tá falando com pessoas aqui Deus tá falando comigo tá falando contigo tá falando com a nossa família tá gostando então deixa o like e dá o glória 3 família e o dever com a terceira idade são considerados terceira idade todos aqueles que completam 60 anos tá chegando já mesmo daqui a pouco eu vou ser terceira idade irmão vou ter prioridade a expectativa de vida vem subindo a cada ano no Brasil ela tá cerca de 70 e pouco né então quanto mais é interessante vamos fazer aqui rapidinho uma relação né quanto mais tem desenvolvido a tecnologia também tem aumentado a expectativa de vida esse é um ponto interessante as pessoas têm vivido mais mas pausa nada é bom completamente nada é ruim completamente muitas pessoas têm vivido mais mas a pergunta que a gente pode fazer é a que ponto a que custo tá vivido mais né pessoas estão chegando a 90 anos mas às vezes uma situação muito ruim muito precária às vezes ligado a um aparelho às vezes sobre uma cama a gente tem que pensar sobre isso a qualidade de vida depende da situação socioeconômica de cada família ou seja pessoas que têm maior renda vivem mais pessoas que infelizmente têm é é uma renda menor vivem pouco na velhice ainda darão frutos precisamos entender que a velhice não é sinônimo de caduquice nem inutilidade ou seja não é a ideia de que a pessoa envelheceu não presta mais não é a ideia de que a pessoa envelheceu ela não serve mais mas a bíblia fala que na velhice dará fruto é isso que vamos tratar no tópico 3 3.1 compreensão da família em relação aos idosos é preciso entender que os idosos da família viveram em outra geração os seus costumes e tradições eram outros a velhice rouba a visão audição memória reflexo a coordenação motora as forças físicas e a beleza plástica né alguns idosos ainda não possuem um excelente potencial que poderá ser aproveitado mas precisam de oportunidades e incentivos um cristão não abandona seus familiares idosos mas dá-lhes a devida atenção a família deve ser a principal instituição a cuidar dos seus idosos o idoso precisa ser ouvido e se sentir importante precisa de ter um lar acolhedor então isso é muito importante cuidar dos idosos né muitas vezes nós desprezamos os idosos nós não olhamos para ele nós não entendemos o idoso e é importante que a família tenha esse cuidado que os filhos tenham esse cuidado de que entender o idoso o idoso tem a necessidade de falar mais isso é normal idosos falam mais eles têm necessidade e isso é importante para eles mas os idosos também precisam ser aceitos muitas das vezes não são aceitos dentro da própria família a própria família não dá espaço para que ele se posicione para que ele fale para que ele para que ele se coloque aí se fala assim ah isso é coisa de velho isso é coisa para velho não, isso é coisa para jovem isso é coisa para o senhor não, isso não é mais jovem isso faz com que o idoso às vezes não se sinta útil e isso é o pior coisa e muitas das vezes não é só isso às vezes se descarta esse idoso ele chega um momento que ele é descartado ele é colocado em locais às vezes que não tem acesso não tem cuidado não cuida dos seus idosos a gente tem que pensar muito sobre isso e tudo isso a gente pensar que esses idosos são úteis eles são a sabedoria da casa eles são aquelas pessoas que são o futuro de todos nós você também vai envelhecer no show envelhecendo todos nós vamos envelhecer e a questão é saber como é que nós vamos lidar com essa terceira idade com esses idosos a igreja também é importante nesse aspecto ela tem pouco trabalho para a terceira idade ela não pensa nesse futuro mas a igreja está envelhecendo e se você puder observar as igrejas nossas com as dos outros você vai ver que as dos outros são muito mais jovens do que as nossas isso quer dizer que a nossa igreja está envelhecendo que no futuro se isso não for renovado não for repensado a gente vai ficar sozinho então eles tinham que pensar sobre isso 3.2 compreensão dos próprios idosos agora olha só que interessante mesmo que a vida não lhe tenha proporcionado a realização de todos os seus sonhos ela é um dom de Deus um presente dado por ele por isso seja grato a longevidade vem de Deus o jeito que a pessoa encara a velhice se torna realidade em sua vida a terceira idade pode se tornar para uns um pesadelo mas para os outros uma etapa para aproveitar ainda mais os momentos de felicidade é preciso envelhecer com sabedoria não sendo pessoa ranzinza turrona rabugenta reclamadora iracunda é perguntar a classe como é que você está envelhecendo e aí é importante saber envelhecer comente comigo saber envelhecer é fundamental comente aí eu quero que você comente agora esse é o tópico que eu estou pedindo para você comentar saber envelhecer é fundamental então você tem que ter cuidados para o seu envelhecimento sabe prática de exercício físico é fundamental você não deixar e entender isso é normal eu não vou não vou fazer exercício eu não consigo mais não consigo mais me abaixar não consigo mais subir uma escada você vai tendo cada vez mais a sua movimento cerceado e a gente vai achando que isso é normal não e a gente vai achando que isso é normal não acho que isso é normal não acho que isso é corriqueiro não aceite isso então pratique exercício isso é muito importante às vezes apenas um movimento uma mudança de percurso pode mudar toda a sua trajetória conheço sempre eu conto sempre a história de um homem com 40 anos que infartou e vive uma vida de sedentária e sedentária e esse sedentarismo embora a gente não tenha discutido tem a ver com o tópico e dois porque essas tecnologias formam também pessoas mais sedentárias pessoas mais sedentárias são pessoas que tem a propensão a desenvolver obesidade e muitas vezes uma obesidade mórbida 120 quilos para lá bom então esse homem ele infartou e o médico falou para ele se você não praticar exercício físico você vai morrer e vai morrer rápido e o que esse homem fez ele mudou drasticamente o seu estilo de vida começou a correr começou a correr começou a praticar exercício começou a praticar atividades físicas e sabe o que aconteceu? hoje ele está com 80 anos há 40 anos atrás ele recebeu o diagnóstico de que ia morrer desde então ele começou a correr e viveu mais 40 anos e pasme ele é um maratonista que corre lá na na São Silvestre todo ano olha aí que exemplo ele mudou pequenas mudanças podem mudar toda a sua vida e pense o seguinte a velhice vai chegar mas você determina ela agora prática de exercício físico é fundamental não se deixe levar pelo comodismo pelo sedentarismo pelas facilidades que o mundo oferece alimentação saudável retire o sal da comida retire também o açúcar você sabia que tudo que a gente come industrializado tem sal aberto açúcar à vontade um biscoito ainda que salgado ele também leva açúcar e muitas vezes nós queremos tomar tanto açúcar nós comemos tanto açúcar e o açúcar produz como nós sabemos diabetes e outros males que a nossa inflama o nosso organismo ou então nós vamos para o sal e aí quando desenvolvemos a hipertensão quantos problemas então são decorrentes de pequenas mudanças que hoje você podemos fazer número um pratico exercício físico número dois alimentação saudável terceira dica mente saudável procure abastecer sua mente com a palavra de Deus faça meditação pratique exercícios mentais como palavras cruzadas tabuadas sempre que eu estou me esquecendo alguma coisa eu começo a fazer tabuada dois vezes um dois dois vezes três seis dois vezes quatro oito dois vezes cinco dez e por aí vai mas tenha sua mente sempre ativa ativa porque na verdade o problema não é o corpo mas é a nossa mente está vendo como é que é interessante é importante saber envelhecer você que não envelheceu ainda cuide dos seus idosos faça com incentivos a envelhecer com 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 saúde envelhecer com sabedoria 3.3 3.3 compreensão da responsabilidade dos idosos e por falar em envelhecer com sabedoria ativar a mente curso EAD pelo centro de estudos boa semente do não deves deixar de fazer lá pelo SEBIS ali tem curso de liderança capelania juiz de paz de obreiros e também tem cursos teológicos você que já fez o IB você pode fazer esse curso são cursos livres que você pode fazer não tem o reconhecimento do MEC mas você vai aprender muito, 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 muito bíblia então você faz aí onde você está na cidade onde você está tudo online e recebe o seu certificado no final tá bom? deixe de fazer sua inscrição te espero lá também vai gostar os homens idosos devem ser sábios respeitáveis sensatos constantes e sadios na fé as mulheres idosas devem ser sérias no seu viver como convém as santas isso aqui quando fala séria no viver gente não é gente chata não que tem gente muito chata acha que ser sério é ser chato ser sério não é ser chato ser sério é ser uma pessoa que leva aquilo que faz a sério mas você pode levar o seu trabalho a sério você pode levar a sua família a séria sem ser uma pessoa séria é ranziza de cara fechada tem gente que chega na igreja com cara fechada não, eu sou uma mulher séria uma mulher séria não é uma mulher que não ri não gente uma mulher séria é uma pessoa honesta que leva as coisas com seriedade mas você pode sorrir o sorriso dá um sorriso aí o sorriso formoseia o rosto então é importante você sorrir ser sério é isso ser sério não é ser cisudo séria no seu viver ou seja, viver com seriedade levar a vida a sério devem ensinar as mais novas a serem prudentes sensatas e boas donas de casa submissas aos seus maridos a gente já discutiu isso esta carta mostra que elas devem ser mestras do bem e professoras das mais novas ensinando que deverão amar seus maridos e filhos ser companheiro dos mais novos pela vasta experiência adquirida dá testemunho de vida para a sociedade servir de exemplo para os filhos netos e bisnetos e aqui está uma dica para a terceira idade entender e você poder trabalhar isso é muito 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 importante importante conclusão a tecnologia mas pode se tornar uma maldição em nossas vidas nós somos responsáveis pelo uso do que fazemos cuidar dos idosos é uma da semeadura que fazemos para colher os frutos mais tarde bem eu vou ficando por aqui então não se esquece se inscreva no nosso canal deixa o like dá o glória clica no sininho em todas as atualizações assim se sempre tiver uma coisa nova você vai ser avisado beijo grande abraço forte e a paz de Cristo e a paz Legenda Adriana Zanotto